Fala galera, bem-vindos ao nosso canal oficial. Aqui a gente vai ficar postando clipes, entrevistas e vídeos da banda. Fiquem ligados, em 2017 a gente vai estar lançando vários vídeos aqui no YouTube pra quem quer acompanhar um pouco mais de perto a nossa rotina, as nossas viagens. Se inscreva no nosso canal, Selvagens!